E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício, do canal PC do Fafá, e no conteúdo de hoje a gente vai dar uma analisada no controle Easy SMX X05 Wireless. É um controle sem fico, promete analógicos, gatilhos com Hall Effect, e na última promoção, por exemplo, estava custando R$ 85,00. Vou deixar o link do grupo de ofertas para vocês, que sempre atualiza com o último preço promocional que apareceu. Eu comprei esse controle na cor verde, aqui a gente pode ver a embalagem, tem um desenho dele aqui na frente, a marca escrita aqui. Na lateral a gente tem as promessas, que ele tem um analógico com Hall Effect, que é anti-drift, um gatilho com Hall Effect, o multi-mode switch, que é basicamente a possibilidade de a gente usar ele em várias plataformas, não só no PC. Como a gente pode ver aqui, ele funciona no PC, Nintendo Switch, iOS e Android. E na parte traseira a gente tem aqui umas outras informações sobre eles, como por exemplo, a informação dele ter uma bateria de 750 mAh. Eu acho uma bateria bem grande para controle, tá? Vamos abrir aqui a caixa. Já tinha feito o unboxing dele antes, tá? Em outro vídeo. Mas é basicamente assim que ele vem. Temos um cabo USB com uma ponta tipo C. Um manualzinho de usuário. Tem vários idiomas aqui. Na caixinha vem um par de grips, legal. E aqui tá o controle. Também no fundo da caixinha tem um dongle USB para o melhor funcionamento dele. Esse dongle USB é um dongle wireless que a gente vai usar no PC. Mas como esse controle funciona no Nintendo Switch, ele também tem a conexão Bluetooth. Nós podemos olhar mais de perto a construção do controle. Eu particularmente acho que ele é um controle super bonito. Tem um designer bacana. A pegada dele tem um padrão mais puxado para o padrão Xbox. Que a gente tem aqui o direcional embaixo e o analógico em cima. A gente pode falar que ele é um controle assimétrico. Pode ligar ele aqui no PC facilmente. Ele é apenas ligado e pareado no PC. Fica com essa aparência, com os LEDs aqui em volta. E aqui a gente tem um analógico bem firme. Apesar dele ser round effect, ele não é super levinho. Eu também percebo muito isso, essa firmeza aqui, no direcional. No direcional eu achei que ele é um pouco duro demais. Os botões a gente também tem um padrão aqui do Xbox. O ABXY. Eles também são um pouco mais firmes do que a maioria dos controles. Mas a sensação tátil é boa. Aqui a gente tem um botão Start, Back, Home. Tem um botão Zero e botão N. A gente vai usar para fazer algumas configurações no controle. A gente também tem o botão L3 e R3 aqui no analógico. São um pouquinho mais pesados do que o normal. Já que na parte superior a gente tem um botão LB e RB que são bem macios. A gente tem uma sensação tátil boa. Quase de clique, mas não é de clique. E o botão LT e RT que tem um design um pouquinho diferente. Aqui ele é reto e aqui a gente tem uma curvinha. Bem anatômico mesmo. Achei bem interessante esse design. Além disso, o controle tem uma alavanca aqui atrás. Mas se a gente coloca ela para o lado, a gente coloca ele no modo de conexão aqui para o PC. Se eu coloco aqui no meio, eu ligo o modo de conexão Bluetooth. Que é para eu conectar no celular e tudo mais. Se eu coloco do lado aqui, a gente tem um modo de conexão para a Nintendo Switch. Para conectar ele em qualquer dispositivo, você segura esse botão aqui. Ele vai ficar piscando. Vai abrir o modo de pareamento. Assim. E beleza. Você encontra ele. Se for via Bluetooth, você vai achar ele procurando no Bluetooth do celular. Se for via o dongo USB, você vai apertar esse botão do dongo. Ele vai começar a piscar e vai achar ele rapidinho. Vou conectar aqui para aperter o botão do dongo. Rapidamente ele achou o controle e pariu. No computador, nós temos dois modos de controle. Um é o padrão do Xbox, que é o padrão X Input. E por padrão, ele vem pré-configurado de fábrica para ser reconhecido como um controle de Xbox X Input. Só que dependendo do jogo que eu for jogar, às vezes vai ficar melhor usar o padrão D Input. E por isso, eu segurando o botão Back e o botão Options ao mesmo tempo, por três segundos eu consigo alterar esse padrão. A gente sente uma vibração e vê que a luzinha mudou aqui. Isso é algo que normalmente a gente não vê nos controles. Ele também conta com a função Turbo. Basta a gente segurar a letra M e apertar o botão que a gente quer ligar o Turbo. Daí você sente uma leve vibração indicando que o modo Turbo está ligado. Para cancelar o modo Turbo, você aperta a tecla M e o botão no qual você ligou o Turbo. Daí você vai sentir a vibração e ele vai ter desligado. O Turbo é uma função que vai simular que você está apertando o botão direto. Então, você segura aqui e ele vai ficar apertando. E eu posso controlar a frequência do Turbo. Por aqui também eu vou segurar o M. E aqui, por exemplo, apertando o M para o lado, reduzo a velocidade do Turbo. Apertando o botão M para a direita, eu aumento a velocidade do Turbo. Só de apertar essa sequência, a gente também sente o controle vibrando, indicando que a função Turbo está sendo alterada. Apertando duas vezes seguidas o botão M, eu também consigo alterar o modo de iluminação. Daí apertando para baixo e para cima, eu mudo os presets de iluminação. Por exemplo, a gente tem o modo respiração, a gente tem o modo que vai acompanhar meu movimento e por aí vai. E apertando aqui da esquerda para a direita, eu vou mudando a cor do LED. Por exemplo, coloquei um preset aqui mó louco, que fica pulsando, que fica mais clara a mudança. Eu, por exemplo, futicando aqui, achei que combina essa luzinha azul. Vale mencionar que você altera a cor dos analógicos, mas não muda aqui. Então, assim ficou mais legal para mim. Agora a gente vai entrar na parte um pouco mais técnica e ver o nível de precisão do controle. Uma coisa que eu achei legal é esse botão aqui, o zero. Esse botão do controle, ele é justamente para configurar as questões de zona morta dos analógicos. A gente pode ver aqui que de fábrica, o analógico desse controle vem muito bem configurado. Se a gente fizer aqui um teste de circularidade, a gente vai ver que a margem de erro é extremamente baixa. A gente tem aqui no analógico uma margem de erro de 0,4%. Vamos fazer aqui no lado direito também, ó. Mesma coisa, cara. Porém, se eu segurar o botão 0 e apertar aqui o analógico no meio, eu coloco ele com a configuração de fábrica, sem os ajustes, né. Daí a margem de erro vai para 7,9, 8,0. Nesse modo aqui a gente tem a captação completa, né, do sensor do analógico. E sinceramente, mesmo sem nenhum ajuste, o nível de precisão dele é muito bom. O controle do Playstation tem essa margem de erro aqui, ó. Só para vocês terem ideia. Detalhe, se eu segurar o botão 0 e o R3 aqui, a gente liga o modo que desativa totalmente a zona morta do analógico. Então só encostando aqui, a gente já vê a bolinha mexendo aqui. E obviamente, né, que o nível de precisão dele sobe. Mas tirando a zona morta, costuma o controle puxar um pouquinho para um lado e para o outro, tá. Isso qualquer controle, mesmo ele tendo o Hall Effect. Isso não é um problema de drift, mas simplesmente você tirou a zona morta do controle, né. Detalhe, o analógico desse controle já não puxa para o lado, né, porque ele é anti-drift, é um analógico magnético. Mas caso ele venha a dar um problema, porque tudo está passivo a dar um problema, né, você pode fazer a recalibração dos analógicos. Você vai segurar esse botão aqui, mais esse, e a tecla B durante 3 segundos vai recalibrar os analógicos. Eu não vou fazer isso aqui com o meu, porque ele está perfeitinho, cara, já está impecável de fábrica. A gente também vai usar o programa Gamepad Tester para testar o gatilho do controle. E aqui, quando a gente aperta o gatilho, a gente vê aqui os valores subindo, né. Geralmente, quando o gatilho é muito preciso, a gente consegue deixar ele no valor 0.03, 0.02, se ele for ultra preciso, que só um dos controles tiveram esse nível de precisão aqui, a gente vai conseguir colocar os dois gatilhos aqui com parâmetro 0, 0, 0, 1, beleza? Que ele vai de 0 a 1, né. Seriam 100 dígitos aqui. Então, vamos apertar aqui, vamos tentar colocar ele no 1. Muito sensível, cara, ele é muito sensível. Eu aperto um tiquinho aqui, ele já vai lá em cima, já vai para o 20, 30. Mas eu só descansando o dedo aqui, eu consigo colocar ele no 2. A gente vê que ele nunca vai para o 1. Então, posso falar que é bem preciso, né. Mas não é o controle mais preciso que a gente testou. Mas vamos conferir aqui o outro gatilho também. Costuma um gatilho ser um pouquinho mais preciso do que o outro. Ninguém fica anotando muito isso na hora de comprar, né. Ó, e esse outro gatilho aqui, eu já consigo colocar no 0, 1, ó. Observa aqui, ó. Já consigo ficar aqui no 0.1, 0.3. Em ambos os gatilhos, a gente vê que a sensibilidade deles aqui vai saltando de 2 em 2 pontos. Então, a gente pode falar que ele tem 50 pontos de sensibilidade aqui. Isso é bem normal, tá, na maioria dos controles. Com todas as configurações que ele tem, eu acho que eu senti falta aqui de uma configuração que transformasse esses gatilhos como se fosse um botão desse daqui, né. Que você aperta e ele já vai lá no 100. Pra quê? Pra gente jogar jogo de tiro. Mas não tem essa configuração no controle. Detalhe, quando a bateria do controle tá fraca, ele pisca essa luz vermelha. Detalhe, que enquanto carrega, você também pode ir jogando com ele pelo cabo. Vale mencionar que ele também é 100% compatível com o Xbox Cloud Game, qualquer jogo da Steam. Abri aqui o Mortal Kombat no Game Pass mesmo, né. Tem um pouquinho de delay, por conta do Game Pass. Mas a gente pode testar aqui o direcional em jogos de luta. E eu vejo, ó, que a gente tem um nível de precisão aqui no direcional relativamente bom. Consegui pegar aqui diagonal. Dependendo da situação, posso até errar. Mas, por exemplo, em questão de diagonal, aqui a gente tá bem tranquilo. Só que você tem que apertar direitinho. Em questão, por exemplo, ah, tô jogando um jogo de luta, quero fazer um golpe especial. Você pode ver aqui que funciona bem tranquilo. Ele tem um nível de precisão aqui que não é ruim. Tranquilão mesmo. A única coisa que eu não gostei tanto do direcional é realmente a questão que ele é um pouco duro. Eu acho que pra, por exemplo, ficar segurando, usando ele a longo prazo, deve cansar um pouco a mão. Então, ainda assim, num contexto geral, o que a gente tem aqui é um ótimo controle, que é comercializado num preço excelente, tem uma precisão excelente e várias funções extras. Realmente perfeito aí pra você que quer um controle bom e barato pro PC e Nintendo Switch. Espero que você tenha gostado do conteúdo. O link do controle tá na descrição. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu! Tchau!